turma de ensino à distância da Etebrax e do Brasil. Então, parabéns a todos os formandos, parabéns a todos os familiares e parabéns a Etebrax por este feito. Boa noite e Deus abençoe a todos. Aproveitem para matar a saudade do professor Maurício, que agora acabou a aula. E ouviremos agora uma breve mensagem do professor Marcos Monteiro, que é o coordenador do curso técnico de administração. Um instante. Ele também precisa se preparar para receber vocês. Marcos Monteiro. Boa noite a todos que acompanham a mesa solene de formatura. Boa noite, ilustríssima doutora Manoelita Chiapeta, diretora-presidente da Etebrax, ilustríssima doutora Antonieta Chiapeta, sócia fundadora, ao coordenador técnico de segurança, senhor Maurício dos Anjos, ilustríssima representante da Secretaria da Educação de Pernambuco, professora Mônica Borba, ilustríssima secretária da Educação de Siriaen, irmã Margarida Couto. Boa noite também à professora Luciana, a homenageada do nosso curso técnico em segurança do trabalho. Boa noite a todos os formandos do curso técnico de administração e segurança do trabalho. Boa noite a todos os tutores presenciais conectados conosco neste momento. Boa noite também a todos os familiares e amigos aqui presentes. E boa noite a toda a equipe da Etebrax e Teleporte, que está na realização deste nosso evento. Inicialmente, gostaria de dizer a todos da satisfação e honra de estar aqui neste momento singular, neste momento como coordenador da primeira turma formada pelo sistema EAD via satélite do curso de administração. Caros alunos, vivemos um período de 18 meses de grandes investimentos, onde vocês souberam corresponder com muita garra e determinação aos desafios impostos. Hoje, dá-se início a uma nova fase na vida de cada um. Tenho certeza que sacrifícios foram feitos, que em muitos momentos os familiares e amigos ficaram um pouco para trás. Mas hoje, vocês são vitoriosos e estão dizendo, valeu a pena. Foi preciso da parte de vocês uma mudança de postura e principalmente de atitudes. Estas mudanças possibilitaram a concretização do sonho tão planejado em 2008. Neste período, nós, que fazemos ETA-BRAX, tivemos toda a preocupação em trazer os melhores profissionais do mercado, com vasta experiência nas áreas de atuação e excelência na didática, visando tão somente melhor capacitar nossos alunos para o mercado. Ao longo deste tempo, tivemos momentos de cumplicidade, somamos, dividimos, multiplicamos nossas emoções e experiência. Mas chegamos. Chegamos a este momento tão ímpar e importante. Para nós que fazemos ETA-BRAX, para vocês, alunos e familiares de alunos, amigos e sociedade em geral. Pois, estamos entregando neste momento, ao mercado de trabalho, profissionais capacitados na mais alta competência técnica e formados pelo método de ensino mais moderno do país. A ETA-BRAX, pioneira e exclusiva deste método de ensino, sente-se honrada por este momento e pela credibilidade depositada em nós por todos vocês, alunos. Agora, é a hora da dedicação, do profissionalismo. Demonstre ao mercado seus conhecimentos científicos, suas competências técnicas e habilidades adquiridas neste curso. Apresente-as de forma muito pragmática, pois o mercado busca profissionais de excelência em realizações. Asegurem o profissionalismo e a ética às empresas que te confiarem este papel. Atuem, acima de tudo, com muito respeito humano nas suas relações comerciais. Lembrem-se, o cliente é a voz do sucesso organizacional. Portanto, escute-o, principalmente nos momentos em que ele não fala nada. Enfim, ao final desta jornada, vocês estão fortalecidos para competir neste mercado acirrado, globalizado, que estamos vivenciando. Muito sucesso a todos e que Deus esteja presente e abençoe a todos. Obrigado. E já que eles são o assunto, convidamos Luciana Lima, professora homenageada pela turma de formandos Etebrax 2010.1, para receber da presidente da mesa o certificado simbólico de honra ao mérito. Obrigado. Boa noite, caros alunos. Para mim é uma honra receber isso aqui como honra e mérito. Sabemos das dificuldades que os alunos tiveram para chegar até a reta final, mas graças a Deus nós estamos aqui. E eu agradeço a vocês, porque se não fossem vocês, eu não estaria recebendo este presente aqui. Porque eu digo que é um presente para o Pai do Céu. Deus abençoe e que vocês possam ser o técnico e não mais um técnico. Eu sempre vou estar aqui esperando por vocês e hoje eu posso dizer a vocês uma coisa, não mais alunos, e sim profissionais da mesma área de trabalho. Uma boa noite. Gostaríamos de registrar a participação da Foco Educacional, empresa responsável pela supervisão dos polos presenciais conectados da rede Teleporte Etebrax. Eles já estão em cena. Será que a gente consegue ouvir? É. A gente está com problema técnico de áudio, a gente não está conseguindo ouvir o pessoal da Foco Educacional. Vamos ver. Então vamos chamar agora o diretor executivo da Etebrax e diretor-presidente da rede Teleporte, responsável pelo método e sistema de ensino da Etebrax, o professor David Stephen. Boa noite, meus queridos. É um prazer muito grande e para nós e toda a nossa equipe aqui ter chegado até esse momento é muito especial. Eu queria salientar que hoje nós estamos tendo a honra, a Etebrax está tendo a honra de colar o grau de vocês e vocês estão tendo a honra de colar o nosso grau, porque não é todo dia que nós conseguimos escrever história. e estamos escrevendo história. Primeira turma de técnicos formados via satélite no Brasil. Conseguimos chegar lá. É muito importante. Eu não fiz discurso, não tive tempo para isso. O trabalho foi muito grande durante essa semana, aliás, durante dois anos que passaram. Mas eu trouxe para vocês apenas uma coisa que eu acho que é muito mais importante que o discurso. É o nosso agradecimento. Primeiramente a Deus por ter nos iluminado e inspirado nessa ideia tão empreendedora. Ter iluminado a professora Antonieta Queapeta, a professora Manalita e ter me convidado a empreender esse projeto junto com a Teleporte. Por ter tido força para vencer as dificuldades no dia a dia. E no começo realmente é muito difícil. E vocês também vão sentir essa dificuldade no dia a dia de vocês. Porque afinal de contas a carreira profissional de vocês é uma empresa, é uma atividade empreendedora. Vocês são, antes de mais nada, intraempreendedores. Nunca esqueçam disso, meus queridos. Eu queria agradecer, não só a Deus, mas agradecer a vocês por terem confiado nessa ideia pioneira. Não é qualquer pessoa que confia em algo novo, em algo que não tem histórico, que não tem precedente na história do Brasil, na história do Estado de Pernambuco, da região. E vocês conseguiram transpor, vocês conseguiram quebrar esse paradigma. Vocês estão de parabéns, não só pela formatura, mas por ter conosco, terem conosco escrito essa história, essa história na educação profissional do Brasil. Então, parabéns a vocês e obrigado por terem confiado a Etebrax, a carreira profissional de vocês, a orientação desse primeiro degrau de muitos que vocês irão subir na vida de vocês. Eu queria também agradecer a muita gente. Eu não vou cometer aqui a heresia de citar nomes, porque com certeza eu vou esquecer alguém e é muito ruim esquecer alguém. que vocês irão subir e é muito ruim. E é muito ruim.